O que é necessário para criar uma família de sucesso hoje? As possíveis respostas já encheram milhares de páginas de centenas de livros. Contudo, por meio de seus profetas, Jesus Cristo nos ensinou o que é fundamental para a felicidade familiar. Na proclamação sobre a família, Ele declarou, A felicidade na vida familiar é mais provável de ser alcançada quando fundamentada nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Em seguida, a proclamação alista nove princípios que ajudarão a estabelecer e a manter uma família bem-sucedida. Examinemos mais de perto cada princípio. Fé. Então, vocês entendem por que é tão importante para nós irmos ao templo? Para que possamos ser selados juntos para sempre como família? É isso. Mas mesmo com a construção do novo templo, Ele ainda ficará um pouco longe e vai custar muito dinheiro para irmos até lá. Mas precisamos ter fé no Pai Celestial, para que Ele nos ajude a chegar lá todos juntos. Sim. Podemos usar parte do dinheiro que eu ganho ajudando a Senhora Sanja. Não, talvez a gente possa vender algumas verduras e legumes de nossa horta. E eu vou continuar a consertar nossas roupas para assim economizarmos algum dinheiro. Bem, estes sapatos podem durar um pouco mais. Oh, querido. São todas ótimas ideias. Então, vamos começar a guardar dinheiro? Acham que até julho conseguiremos a quantia? Sim, claro. Sim, podemos nos esforçar. Oi, desculpei um atraso. Greg, você está se acabando, filho. Anda ocupado demais. Ele está certo, Greg. Você tem a escola e o seminário, seu chamado na igreja, o futebol, o emprego. Talvez devesse sair do emprego. Mãe! Não posso simplesmente sair do emprego. Pai! Bem, essa não é a resposta. E eu não sei qual seja. Com licença. O que foi dizer? Por que não dar uma benção a Ele como faz quando estamos doentes? O Pai Celestial pode ajudar. É uma boa ideia. É. Oração. Você chamou, papai? Sim, obrigado, querida. Temos um probleminha familiar que temos que resolver. As discussões estão saindo fora de controle. Olha, pai, não foi culpa minha. Foi ela que começou. Como é que é? Eu não pego seus brinquedos. Entenderam o que ele disse? Vamos só ouvir. Para resolver isso, devemos começar com uma oração familiar. Você faria a oração, por favor? Pode entrar. Oração familiar. O quê? Oração familiar. Ah, tá bom. Hora da oração familiar, gente. Tá bem, mamãe. Tá indo, mãe. Nathan, hora da oração familiar. Tá, eu já vou. Nathan, oração. Eu tô indo. Nosso querido Pai Celestial, chegamos a ti em oração como família e te agradecemos pelas muitas bênçãos que nos tens concedido. Somos gratos pela casa que temos e pelo amor que há entre nós. Segundo o modelo divino, o pai deve presidir a família com amor e retidão, tendo a responsabilidade de atender as necessidades de seus familiares e de protegê-los. Lindas flores. Lindas flores. Eu te amo. Tenha cuidado. Obrigado, pai. É um carro caro. A gente se vê. Não se atrase. Oi, pai. Desculpe, eu estou atrasado. Você sabe que horas são? Quase uma da manhã. Sabe o que isso quer dizer, não é? O quê? Agora vai dormir e amanhã conversaremos. Podemos levar esse? Sim, esse é bom. Posso levar este? Ah, esse não é tão bom. É melhor a gente escolher entre esses dois. O que acho? Aqui este. Bom, talvez esse aqui seja melhor. Vamos levar esse. A responsabilidade primordial da mãe é cuidar dos filhos. E aconteceu que depois de haver ele acabado de... Oh, mãe! Aqui embaixo! Mãe, é... Estou aqui atrás. Mãe, cheguei! Eu estou na cozinha. Eu ajudo você. Pai Celestial. Pai Celestial. Obrigada por... Por minha família. Desculpe, eu peguei isto. Obrigado. Olha só, olha, que linda. O que você acha? Gostei. Não é? E esta? Vai ficar legal em mim. Vai ficar bonita. Vão ficar boas. Não tem um tamanho menor? Eu acho que este tamanho serve. Me desculpe. Eu cheguei e estava... De péssimo humor. O pai e a mãe têm a obrigação de ajudar-se mutuamente como parceiros iguais. Podem pegar os copos agora? Ah, querida, a salada parece muito boa. Eu acho que já podemos comer. Que cheiro bom. É, está muito bom. Aqui está. Coloque aqui. É o dia do papai fazer o jantar. Vamos comer espaguete. Você fez um bom trabalho. Ótimo. Se puder tirar as coisas... Ah, mas com muito prazer. Já podemos comer agora. Ele amou a todas as pessoas? Isso. E você acha que consegue? De novo? Isso. Bem aqui. Muito bom. Legal. Agora vamos experimentar outro laço, tá? Agora você amarra esse aqui. Experimente isso. Aqui ele tem que ser amarrado. Tá. Consegue? Então vai. E este aqui? Acho que este aqui confere. Não confere, não. E este aqui de 115,24. Não é? Acho que é ele. Como foi o seu dia? Foi ótimo. Como foi o seu dia? Ah, foi muito bom também. Eu não vi a hora de chegar em casa. Eu estou com fome, sabia? Eu não vi a hora de chegar em casa. Eu não vi a hora de chegar em casa. Eu não vi a hora de chegar em casa. Eu não vi a hora de chegar em casa. Eu não vi a hora de chegar em casa. Eu não vi a hora de chegar em casa. Eu não vi a hora de chegar em casa. Eu vi a hora de chegar em casa. Obrigado.